Em Jandar do Sul, o prédio da UPA abandonada na última semana voltou a ser destaque nas principais manchetes da região após a marquise de sua obra desabar. A principal suspeita é que a construção da cobertura ter sido construída de forma inadequada. O susto realmente muito grande, um barulho bem assustador, dava a impressão que seria um acidente da ferrovia ou no trevo novamente. Quase todo mês tem um acidente envolvendo trens, caminhões, carros e outras coisas mais. A senhora se mudou para o bairro recentemente, foi uma recepção que a senhora não esperava? É um acolhimento que a gente não esperava, faz 15 dias que a gente está morando aqui, imagina se fosse durante a noite seria mais assustador ainda. É perigoso, é perigoso porque pode matar uma pessoa sem inocente ali dentro. O conselheiro municipal de saúde, Maurício Silva, conta que na verdade o projeto inicial para a construção da UPA era em outro local e que não houve consentimento por parte do conselho para que a unidade pronto atendimento fosse instalada bem próximo à linha ferra e às margens da BR-369. O projeto inicial não era para ser construído aqui, era para ser construído em outro local. E aí o prefeito anterior pegou e resolveu fazer aqui nesse local que nós no início já atestamos que não seria viável nesse local. Relacionado a esse desabamento aí, a gente fica muito triste porque na verdade com o atual prefeito, ele poderia também ter, já que houve tanta polêmica em cima desse prédio aqui, sim, feito uma fiscalização mais criteriosa, né? É uma situação difícil, uma obra inacabada que infelizmente nos dá tristeza de ver o dinheiro público tão mal empregado. Legenda Adriana Zanotto